Confira agora o resultado do campeonato brasileiro da 16ª rodada Tivemos hoje a abertura do campeonato e vamos trazer o resultado e a tabela de classificação em termos de mudança O Grêmio perdeu para o Cruzeiro dentro de casa por 2x0 O Atlético Paranaense perdeu para o Bahia de 3x1 E o Vasco da Gama ganhou do Corinthians por 2x0 dentro de casa Tivemos dois jogos adiados, o Cuiabá e o Juventude e o Red Bull Bragantino Internacional Depois desses resultados vamos conferir a tabela de classificação E a tabela de classificação do campeonato brasileiro manteve o Flamengo com 31 pontos O Botafogo vem em segundo com 30 pontos O Palmeiras tem 30 pontos O Bahia com o jogo de hoje chegou a 30 pontos Mas tem um jogo a mais O São Paulo tem 27 pontos O Cruzeiro com uma boa vitória em cima do Grêmio fora de casa chegou a 26 pontos O Atlético manteve em sétimo lugar com 25 pontos O Fortaleza é o oitavo com 23 pontos Só que tem 14 jogos O nono é o Bragantino Tem 22 pontos E a surpresa é o Vasco chegando na metade de cima No meio de tabela É décimo lugar com 20 pontos O Internacional tem 19 pontos Mas o Internacional tem só 13 jogos Por causa daquele mau tempo A sorte de chuva no Rio Grande do Sul Tiveram esses jogos aí atrasados O Juventude é o décimo segundo Tem 19 pontos Com 14 jogos também O Atlético Mineiro tem 18 pontos É o décimo terceiro O Criciúma é o décimo quarto com 16 pontos O Vitória tem 15 pontos É o décimo quinto com 15 pontos O Cuiabá tem 15 jogos É o décimo quarto com 16 pontos Com 14 pontos E o Corinthians aí amarga a lanterninha aí Com 12 pontos É o décimo sete O Grêmio vem aí Com 11 pontos Com 14 jogos O Atlético Mineiro tem 11 pontos Aí é o décimo nono E na lanterninha é o Fluminense Com apenas 7 pontos Essa é a tabela de classificação No Campeonato Brasileiro Os créditos aqui é da Da SPN aqui A tabela aqui Os créditos valem pra ela aí Mas estamos aí Não se esqueça de se inscrever no canal aí Valeu meus amigos